Na Joá Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Na Joá Boa tarde aos munícipes da cidade de Irati Boa tarde a toda a região centro-sul do estado do Paraná Eu gostaria de iniciar a minha entrevista da seguinte forma Eu gostaria de frisar sobre a educação Gostaria de falar a todos os ouvintes Que nós somos a favor dos professores Tanto do estado do Paraná Como do município de Irati Sou filho de professor Devo a minha formação acadêmica A um salário da minha falecida mãe Que é professora e claro que também do meu pai Lecionei como professor no meu primeiro ano de formação Em 2009 Então gostaria de frisar muito bem Que sou a favor dos professores Tanto que participei do não fechamento da escola Pio 12 Quando ocorreu ano passado Tive contato com o deputado Que é presidente da comissão de educação do estado do Paraná E intervir para o não fechamento da escola Pio 12 Então gostaria só de frisar essa frase Sou a favor dos professores do estado do Paraná E dos professores municipais da cidade de Irati A minha apresentação é da seguinte forma O meu nome é Rafael Brodai Sou engenheiro Sou pós-graduado em georreferenciamento de imóveis rurais No qual essa pós-graduação minha também está na questão das estradas rurais Do planejamento, projeto e execução Sou proprietário da empresa RW Engenharia A qual é uma empresa voltada no ramo de engenharia Projeto e execução no ramo de engenharia Certo Rafael, você é o presidente também do Diretório Municipal do Partido da Solidariedade O SD E como que estão sendo feitas as filiações do partido E a formação aqui em Irati? Veja bem, nós estamos com o partido Desde o dia 20 de novembro Eu sou sim o presidente da provisória de Irati Gostaria de deixar claro Que eu não sou o pré-candidato por ser o presidente do partido Eu sou o pré-candidato Devido a nós ter uma equipe técnica dentro do partido E essa equipe técnica resolveu Que sim, o meu nome seria O nome hoje, principal nome do partido Pela minha formação acadêmica Por eu ter uma pós-graduação na área de estradas rurais Que é um dos principais pontos hoje Que requer cuidado dentro do município de Irati Então a equipe política O grupo político falou Rafael, hoje Vamos dizer que você é o principal nome dentro do partido Para que você realmente seja pré-candidato Então eu não sou o pré-candidato Porque sou o presidente do partido Eu sou o pré-candidato Porque a equipe política decidiu Que eu deveria ser pré-candidato Pelo partido Solidariedade E dentro da conjuntura política hoje Do município Como que você vê a questão de coligações E se existe algum partido aí Que vocês não fariam alianças? Veja bem, somos opositores à atual gestão municipal Não temos nada pessoal contra ninguém Mas não podemos ser coniventes Não podemos participar do erro que existe dentro do município Não podemos ser conivente Em gastar 7 milhões e 800 mil reais Em aluguéis de máquinas E não ter estradas rurais Eu tenho uma frase assim comigo Quando a agricultura vai bem O campo vai bem A cidade vai bem Então nós não podemos hoje ser coniventes com erros Não podemos gastar 1 milhão e 800 mil reais Em publicidade E dizer assim Empreendedorismo Temos que fazer o turismo Dentro da cidade de Irati Mas não ver um retorno dessa publicidade Eu entendo sim De empreendedorismo Sou proprietário de uma empresa Invisto em publicidade Mas tem que ter retorno Então nós não podemos mais ser coniventes Com os erros que ocorrem dentro do município Então somos opositores sim À atual gestão Podemos sim coligar com outros partidos políticos Temos que entender que a política não se faz sozinha A política muitas vezes tem que ter união Força Com um trabalho junto Mas temos que entender também Que não podemos trazer pessoas juntas Que amanhã depois a gente venha a assumir a prefeitura municipal de Irati Essas pessoas venham atrapalhar o nosso trabalho Se formos coligar para essas pessoas nos atrapalhar Não iremos coligar não Podemos até lançar uma chapa única Sabemos que é loucura Sabemos que lançar uma chapa única Só a solidariedade É praticamente impossível vir assumir a prefeitura municipal Mas se for preciso Estamos dispostos sim A encarar essa jornada Junto com o meu grupo E a minha equipe política Certo Bom, Rafael Você já fez uma avaliação Da situação das estradas rurais E eu gostaria de saber de você Qual seria a solução No caso de você assumir a prefeitura de Irati Para o problema das estradas rurais de Irati Veja bem Vou falar tecnicamente como engenheiro Como pós-graduado na área de estradas rurais Para quem não sabe O curso de pós-graduação em georreferenciamentos É um curso voltado à topografia No qual a topografia comanda uma boa parte Do planejamento e do projeto dentro de estradas rurais As estradas rurais hoje de Irati Primeiramente nós teríamos que pegar os 5 mil quilômetros de estradas rurais E maquiar elas Ver os principais pontos que ocorrem Os encalhamentos Os principais pontos que os agricultores têm problemas Primeiramente temos que pegar as cascalheiras E regularizar essas cascalheiras Licenciar Fazer os DNPMs dentro do Departamento Nacional de Mineração E com tudo isso começar o trabalho Fazer o abaulamento das estradas Não podemos esquecer dentro disso Que temos que fazer bueiros Escoar essa água da estrada Nós poderíamos ir uma hora falando tecnicamente disso Mas não temos o tempo hábil Não podemos esquecer Que temos que valorizar o funcionalismo público local De que forma Temos que pegar esses funcionários e fazer um plano de carreira para eles Não podemos mais admitir que um funcionário vai trabalhar de manhã ganhando o salário mínimo Certo? Então de que forma que temos que fazer? Planejar Projetar E executar E junto com isso Incentivar o trabalhador público Para que ele tenha um planejamento Um plano de carreira Dentro da legalidade Certo? Para que ele saia de manhã da sua casa Com vontade de ir e trabalhar É desta forma que nós temos que resolver o problema do município Botando pessoas técnicas qualificadas nos locais corretos É isso que nós não vemos hoje na atual gestão pública de Irati Não estamos aqui para atacar ninguém Não estamos aqui para falar mal de ninguém Mas vemos que Irati hoje está em estado de calamidade pública E isso me preocupa muito E é isso que me leva à política de Irati Rafael, sobre a questão da geração de emprego e renda E também da qualificação da mão de obra em Irati Como que você trata essas questões E o que o município deve fazer para alavancar esses setores? Veja bem Voltamos a falar tecnicamente como engenheiro Como gestor da empresa RW Engenharia hoje Nós perdemos uma empresa dentro de Irati chamada Tirol Investimento de 70 milhões de reais Vou falar hoje porque tenho liberdade Sou amigo do prefeito de Ipiranga Meu amigo particular muito antes de ser prefeito de Ipiranga Nós perdemos a empresa para Ipiranga Ipiranga é um município hoje de aproximadamente 15 mil habitantes Essa empresa era para se instalar dentro de Irati Não veio para Irati Você sabe por que, Paulo? Você sabe por que, Rodrigo? Porque Irati não tem infraestrutura para se instalar uma empresa deste porte Falam que tem parques industriais dentro de Irati Mentira! Porque parque industrial que tem dentro de Irati Tem dois locais que colocaram as empresas No qual, um, existe uma empresa que eu não vou citar o nome aqui Porque o dono não me permitiu No qual o parque industrial da Vila São João Onde a sede da minha empresa é próxima Não é licenciado, certo? Não tem licenciamento ambiental Que se chama Acome Que está Acome e Aiazac No qual eu tive a maior dificuldade E estou na última etapa do licenciamento ambiental De uma das empresas que estão lá Então você vai dizer para mim que hoje tem infraestrutura dentro de Irati Para se instalar uma empresa de grande porte? Não tem Parque industrial São grandes áreas planas Retiradas do centro do município Aonde você tem que ter galerias de águas fluviais Para captação de águas fluviais Aonde você tem que ter galerias de rede de esgoto Aonde você tem que ter tratamentos de rede de esgoto Aonde você tem que estar próximo de uma BR Para fazer o escoamento da produção Ou a entrada da matéria-prima Isso que é um parque industrial Infelizmente vejo que o município de Irati Mais de 20 anos não tem um gestor público Que consiga ter esta visão Não temos a secretaria de planejamento Na qual ela consiga desempenhar um bom projeto Para levar até Brasília dentro do ministério E trazer uma verba adequada Para nós poder montar um bom parque industrial Então vejo da seguinte forma Temos que primeiramente montar um bom parque industrial dentro de Irati Segundo, temos que formar pessoas com conhecimentos técnicos Para daí colocar dentro dessas empresas O grande empresário não vai trazer uma boa empresa dentro de Irati Se nós não tivermos um bom parque industrial E não tivermos mão de obra qualificada Então primeiramente temos que montar um bom parque industrial Termos uma boa mão de obra qualificada Para começarmos a gerar emprego no município de Irati E realmente colocar Irati no cenário regional Estadual e talvez a nível nacional É isso que temos que fazer para que Irati volte a crescer Rafael, falando um pouquinho da infraestrutura urbana Do nosso município Nós temos aí diversos problemas também Em ruas da nossa cidade E em outros tantos parques Também nas praças O que fazer? Quais são os seus planos para a melhoria da infraestrutura urbana Eu diria da infraestrutura urbana Do município da seguinte forma Eu no meu governo Como pré-candidato Se vir o povo de Irati Realmente abranger meu nome E me colocar no poder executivo do município de Irati Eu irei sim investir na infraestrutura do município Mas irei investir dentro do turismo religioso do município de Irati Irati tem uma potencialidade religiosa imensa Claro que não vou dizer de que forma Senão estaremos abrindo o olho aí dos nossos concorrentes Mas digo para você Que o turismo religioso dentro de Irati Dá para se trabalhar Fazer uma boa secretaria de planejamento Ir dentro do ministério do turismo Lá em Brasília Trazer uma verba imensa E atuar dentro do turismo religioso Através disso Nós vamos sim fazer uma infraestrutura Não adianta ficar fazendo medidas paliativas dentro do município O que são medidas paliativas? É pegar e ficar tapando o buraco Pegar o dinheiro público e jogar no lixo Temos que fazer avaliações E ver Essa estrada precisa fazer um recape? Precisa Então vamos recapar Vamos buscar o dinheiro A nível estadual A nível federal Pegar as pessoas técnicas qualificadas Fazer esses projetos E trazer esse dinheiro para o município Agora não adianta ficar fazendo tapa-buraco Estou falando novamente como engenheiro Você tapa o buraco Vem a chuva, abre de volta Então eu vejo que as pessoas Que estão hoje na administração pública Que estiveram São perdidas Não conseguem ter um conhecimento técnico De ver que realmente Só fazem medidas paliativas E jogam o dinheiro da população iratiense no lixo Rafael, uma das situações que tem incomodado a população São as obras paralisadas Nós temos o Centro Cultural de Enesistocos O Centro da Juventude A nova prefeitura Entre outros Também o ginásio de esportes Como você trataria essas questões? Veja bem Tem problemas judiciais dentro dessas obras Primeiramente teríamos que analisar os problemas judiciais Digo para vocês Digo para vocês que tem obras que estão em áreas de alagamento Temos que fazer um estudo detalhado Do Rio das Antas Certo? Temos que fazer um estudo detalhado Do Córrego dos Pereiras Certo? Para que Essas obras que estão nas áreas de alagamento Nós termos certeza que elas não irão alagar Essas obras Temos que consultar novamente o Código Florestal Vermos se essas obras não estão dentro das áreas de preservação permanente Certo? Essas obras podem estar irregulares E já foi gasto milhões dentro dessas obras Primeiramente temos que formar uma equipe técnica Para que Avaliem essas obras Ver a questão judicial Que está dentro dessas obras E daí sim Nós vermos o que vamos fazer com essas obras Se elas estiverem todas dentro da legalidade Sim, iremos terminar essas obras E entregar a elas a população iratiense Se não estiverem dentro da legalidade e da legislação Não poderemos entregar E vai ser mais uma vez Erro de gestão pública Dinheiro do povo jogado no lixo A questão do teatro Denise Stoclos Eu iria sim se vir assumir a prefeitura de Irati Fazer uma parceria com a Unicentro Tentar a nível de estrado Trazer um curso de artes Para dentro desse teatro E fazer essa parceria E investir dentro da cultura e da arte Para tirar o jovem da rua Tirar o jovem das drogas E investir dentro desse teatro Essa seria o meu projeto A obra da Denise Stoclos seria isso As outras obras nós teríamos que ver a legalidade A Rádio Najuá Toca música e dá notícias como nenhuma outra Najuá A Rádio Najuas Obrigado.